Na entrevista sobre racismo, aqui no Jornal da Tarde, a gente fala hoje sobre essa discussão que ganha força nas redes sociais. Uma visão crítica sobre o conteúdo disponível nos meios digitais é fundamental para quem busca se informar e unir esforços na luta antirracista. Sobre esse assunto, eu conversei com o Adê Júnior, ativista e especialista em marketing digital. Adê Júnior, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde, uma alegria recebê-lo. Adê, a nova geração é muito pautada pelas redes sociais e busca uma formação do pensamento crítico, tanto político e agora também mais pelas questões raciais, na internet. Como que você vê o engajamento dessa geração e os riscos de se buscar esse conteúdo na internet e tentar desenvolver de alguma forma na vida prática? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a você que está nos assistindo também e a você, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que o que acontece é que nos últimos anos, com o aumento do acesso a pessoas, principalmente brasileiras, negras, às universidades, principalmente aos meios de comunicação também, aconteceu um boom de informações que foi lançado dentro da rede e, portanto, muitas pessoas começaram a buscar aí a sua fonte de informação. É claro que há muita desinformação na internet, mas também, por outro lado, há uma maior expectativa de que pessoas que, por exemplo, passaram por uma universidade, passaram pela academia, até mesmo jornalistas colocassem outros pontos de vista dentro de várias redes sociais que acabaram causando esse novo interesse pelo resgate histórico e, principalmente, pela nova consciência sobre questões raciais num país que se mostra tão racista e que, até então, só tinha uma voz falando. AD, um dos grandes desafios e, eu diria, objetivos da sociedade que vem sendo mais despertado agora com esse debate das questões raciais é justamente como unir a sociedade toda neste combate. E, nisso, a gente passa pelo desafio maior de unir brancos e negros nesse combate efetivo mesmo ao racismo, de mudança de pensamento, de mentalidade e de instituições. Como usar essa força aliada a favor das lutas antirracistas? Muito interessante a pergunta, porque, pela primeira vez, desde que começaram a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a gente está tendo, de novo, uma nova eclosão mundial, dessa vez, com pessoas que estão falando sobre pautas raciais num nível internacional. Então, acredito que, no Brasil, é a primeira vez que os brancos estão querendo, de fato, fazer parte desse debate. Isso porque, durante muito tempo, a ideia de democracia racial fez parte do imaginário dos brasileiros e, portanto, agora nós temos a oportunidade de falar com os nossos possíveis aliados. E esses aliados, eu acredito que vão ser, primeiramente, aqueles que vão se enxergar para ouvir o que nós estamos falando. Então, tem que ter escuta ativa, viu, dos aliados ou daqueles potenciais aliados que queiram chegar. Primeiramente, entendendo que é o momento de falar sobre algo que vai doer para todo mundo. Já dói em nós que somos negros, vai doer neles também quando eles começarem a se enxergar dentro dessa pauta. Mas não se assuste, é hora de começar a discutir de forma concisa e fazer planos de como nós vamos projetar a sociedade do futuro entendendo que o racismo tem quem comete e quem tem só. Por isso, a gente precisa que esses aliados agora comecem a se entender. Quem sou eu? De onde eu vim? Como nós, brancos, fomentamos o racismo, mesmo eu não tendo participado ativamente, mas onde foram os meus privilégios nesse lugar? E começar a usar os lugares que ocupam para poder trazer cada vez mais a pauta em discussão. E, Adê, você tem esse olhar atento há muito tempo, há muitos anos, para as questões raciais. E estuda essa problemática toda sobre diversos aspectos. Então, você vive na Europa e tem esse entendimento de como as coisas acontecem por aí. Mas quais seriam as diferenças principais, eu diria? Eu sei que esse é um tema para a gente ficar falando muito tempo, porque são muitos aspectos e são muitas sutilezas dessas diferenças. Mas o que você apontaria como diferença principal nas questões raciais enfrentadas na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil? São três perspectivas completamente diferentes. Eu sou muito feliz de ter participado, assim, de três momentos na minha vida que eu tive nesses três lugares. Poder estudar nos Estados Unidos, poder viver na Europa e ter nascido no Brasil. Eu participo da diáspora basicamente três vezes, né? Essa diáspora, né? Que é ter vivido, nascido fora do continente africano. Nos Estados Unidos, eles tiveram uma sociedade segregada em que o racismo se mostrava de forma veemente no dia a dia dos cidadãos afro-americanos. Então, não tinha como fingir que não estava acontecendo. Portanto, nos Estados Unidos, os grupos afro-americanos, né? Que se congregam em várias associações, principalmente a NAACP, que é a maior organização negra dos Estados Unidos, sempre combateram efusivamente o racismo e podiam acusar onde ele estava acontecendo numa sociedade que tinha a Concusclan, por exemplo. O Brasil sempre fingiu que não tinha racismo, sempre fingiu que não segregava, sempre fingiu que não estava acontecendo. Sendo que os números mostram a maioria dos jovens assassinados por armas de fogo no Brasil, a maioria das pessoas nos presídios, a maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade social. O racismo em relação a pessoas negras vai acontecer de forma diferente, mas sempre em relação a um grupo que, o que nós chamamos de grupos eurocêntricos, ou aqueles que acreditam que a Europa seja, ou os europeus sejam, basicamente, um grupo superior, sempre vai oprimir o grupo que eles acreditam que seja o menos superior de todos. Que na cabeça do racismo, da criação eugênica do racismo, vai colocar os negros como, até em alguns momentos da história, a ligação entre o homem e o macaco, por exemplo, ou o menos civilizado. E, Adê, em que medida você acredita, em que velocidade, que essa tomada de consciência que a gente espera que estejamos passando por esse despertar nesse momento, traga mudanças reais de comportamento? E como você vê a sociedade daqui para o futuro, em relação às questões sociais, em relação ao que a gente espera para as crianças de hoje, em relação a essa militância que toma essa proporção toda nos meios digitais e que tem como objetivo principal a transformação. O que nós queremos para as próximas gerações são gerações que comecem a enxergar o Brasil como um lugar em que todos os grupos contribuíram de forma positiva ou podem contribuir de forma positiva para que o nosso país seja um país do futuro. E para que o nosso país seja um país do futuro, nós não podemos continuar encarcerando os nossos jovens negros, nós não podemos continuar matando os nossos jovens negros, nós não podemos colocar os nossos jovens dentro de trabalhos que são subempregos, ganhando menos dinheiro, que são números muito comprovados por todos os institutos de pesquisa estatística do nosso país. Então, o que nós queremos é que daqui a 50 anos, vamos dizer assim, vamos dizer assim, 50 anos, tá? Para poder ser bem otimista, que daqui a 50 anos, no mínimo, nós olhamos para trás e nós nos perguntamos quem fui eu no ano de 2020, onde eu me posicionei numa pauta tão importante para mais de 50% da população brasileira. E essa pergunta vai ser uma cobrança das próximas gerações. Quem foi você? Ou será que você foi aquela pessoa que a gente vai ter que, de novo, ter que ir lá e arrancar a placa em sua memória, porque naquele momento você ajudou a silenciar, silenciou, ou continuou oprimindo as ideias para que o Brasil fosse um país mais equânimo? Que daqui a 50 anos, nós não tenhamos que continuar derrubando placas, continuar dizendo que a memória desse país só pode ser vista por um lado, que nós possamos projetar um país do futuro que seja melhor para todo mundo. Adê, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde e até a próxima. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite.